Olha que garden mais lindo pessoal que estou visitando hoje para o canal da Rê O mundo de plantas Dá um oi aí mãe Olha, dinheiro em penca Dólar Gerânio Aqui ó mãe, essa aqui é a columeia E aquela lá enrolada que a gente viu Olha esse daqui também que bonito Olha essa também que bonitinha É columeia também, está R$28,60, mas é bonito, eu nunca vi Essa daí? Qual que é o nome? Holandesa De muita variedade de planta aqui Aqui ó, como o vaso fica bonito Eu fiz um, vamos ver se vai ficar legal igual esse Aqui mãe, quanta que tem A columeia torcida aqui Não é nem torcida que o homem fala, é Twister o nome dela A peixinha, peixinha eu tenho Samambaias de monte Samambaias de monte Olha o que é aqui É a ruba de pavão Essa é bonita Ruba de pavão É, mas não tem preço não Como é que chama? As pompons Ah é, essa daqui Não sei se aí tem preço Tá R$36,00 essa Samambaias de pluma Pluma? É Essa daqui que a mãe tem É saia baiana que chama Nossa, é saia baiana? É R$14,45 É a primeira poupon É que parece uma saia mesmo Olha as flores de maio Você viu um chifre aqui que é bonito? Ah, tá bem bonito Tá bem bonito Olha isso R$26,20 Bonita É, olha a fila da frente 26,20 tá barato Olha que bonita a parte dos móveis rústicos Linda R$1.496 Mas é móvel pro resto da vida, né? É, essa só ficou Aqui, ó As janelas É Ó, R$242 Essa daqui com os cachepôs R$242 também Tipo cristaleira Casinha Casinha de passarinho Esse grandão aqui, né? Bonito, né? Olha o sapo, que bonito Que bonito Que bonito Ignito Quem gostou? Gar огром Enquanto translation Cinco reais, ó Essa que a mãe tem também, ó Cinco reais Eu acho bonita essa daqui, ó E aqui é renda portuguesa? Ah não, é mais simplesinha As orquídeas, muito lindas Aqui é a parte de móveis, cachepô Aquelas cruzetas, né Móveis pra jardim Que lindo, né? Dá pra deixar na chuva Pra não estragar Não tem preço? Seiscentos e quinze a poltrona Seiscentos e trinta e seis Setecentos e trinta e seis Os vasos lindos, magníficos Olha essas mesas, que gostoso, ó Aí ou você compra um bancão, ó Ou você compra as cadeirinhas Que legal, ó Que legal Olha essas casinhas pra pôr planta em cima Que gracinha 80 reais e cinquenta centavos Olha esse que bonito, mãe Feito com sifó também, ó Mas é bem fraquinho É, madeira que a gente não pode molhar Mas pode ser muito suculento As suculentas Oitenta e três e cinquenta Oitenta e três e cinquenta Que? O ouro aí da cúrcuma Cúrcuma, cúrcuma, cúrcuma Cúrcuma, cúrcuma Não, a minha tem Dessa cor que tem uma Ah, que linda Era dessa cor? Sim É Era dessa cor que ele tinha? É, acho que é Mas engraçado, né, Riqui? A flor é menor, né? R$16,60 Muda de sapatinho Tanto é que tá R$31,50 Ó, tem vários, ó Olha que linda essa As tulipas Que lindas R$22,50 Tem filhos Esse daqui tá R$32,00 O amarelinho tá R$30,00 Pontes O amarelinho tá R$RR,00 Pagmina Aqui é a planta artificial, né? É imitando o da Bela e a Félia, 75 E a Félia e a Félia, 75 Essas são arranjos de plantas de verdade Aqui são as pendentes, ó Está R$ 50,00, mas que nem essa já vem com dois cachos, ó Vale a pena Aqui mais fontes Parte das suculentas Alguns cactos Parte de ferramentas De acessórios de jardinagem Aqui é a parte de chachins De vasos Uma infinidade, gente Quem não conhece, vale muito a pena vir conhecer Aqui é o ABC Garden Aqui em São Bernardo É muito lindo Muita variedade A parte de chachins Vamos lá. A parte de vaso e barra...